Se derimbao tivesse alma, se é que existe encarnação Queria eu voltar um derimbao viola em uma outra via então Seu toque seria meu canto, seu lamento minha oração Meu corpo seria seu arco mágico, seu som seria minha inspiração E mas se derimbao, se derimbao tivesse alma, se é que existe encarnação Queria eu voltar um derimbao em uma outra via então É um instrumento que nele guarda magia É luz entre o homem e a capoeira Disfarçada, embutida a energia, num simples arco de madeira Se derimbao tivesse alma, se é que existe encarnação Queria eu voltar um derimbao viola em uma outra via então Perimbao viajou correndo o mundo com som de boa madeira E mas se derimbao, se derimbao tivesse alma, se é que existe encarnação Queria eu voltar um derimbao em uma outra via então Que misterioso ele tem seu encanto De madeira ao pintado Instrumento de trabalho a muito velho Na capoeira ele é sagrado E mas se derimbao, se derimbao tivesse alma, se é que existe encarnação Queria eu voltar um derimbao em uma outra via então E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.